O que que o banco faz com o dinheiro da poupança? Que é o pior investimento hoje que... É o pior. É pior, não ganha nada, horrível, terrível, lixo, lixo. Caralho. Lixo. O que que o banco faz? Ele tá te pagando 0,5% ao mês, tá? O que é bem pouco. Ainda mais agora com a taxa Selic a quase 11% ao ano. Então, você não vai ganhar nem 8% ao ano na poupança, sendo que num tesouro Selic basicão, você tá ganhando quase 11% ao ano. Parou por aí já. Não tem diferença. É muita coisa. E assim, coloca isso ao longo do tempo. Beleza. E aí, o que que o banco faz? Ele vai te pagar 0,5% ao mês, né? Tipo, nossa, uhul, legal. E outra, só vai te pagar no aniversário, que a poupança, ela só te remunera uma vez por mês. Se você tirar o dinheiro antes, não te pagam nada, tá? Nossa, entendi. É por aniversário, por mês. E aí, o que ele faz? Ele pega o seu dinheiro, obrigatoriamente, se eu não me engano, 60% tem que ficar guardado em títulos do tesouro, né? Tem que ficar avulso. 15% de todo o dinheiro que tem investido na poupança, o banco pode emprestar com a taxa de juros que ele quiser. Então, ele pega, te paga 0,5%, aquele volume lá de 15%, né, de todo, sendo que tem 1 trilhão de reais na poupança. Nossa senhora, bem. Ele empresta a taxa de... O que é isso? 10% ao mês? Ele te pagou 0,5%, vai cobrar 10% ou mais, porque ele pode fazer o que ele quiser. E tem uma outra parte menor, acho que é 25%, que ele empresta para crédito imobiliário. Então, ele te pagou por ano os 8% e ganhou 14% ou 12% do outro lado. Mano, faz muito dinheiro. Então, se todo mundo decidir sacar o seu dinheiro que tem no banco, vai dar ou não? É muito difícil que isso aconteça, e é por isso que ele é obrigado a deixar aqueles 60%. Tem que ter uma grana que fica lá, guardada, no banco central, enfim, aplicada em títulos da dívida pública. Isso é obrigatório, porque muito dificilmente todo mundo vai correr para sacar. Então, isso é o mínimo que o banco central tem como garantia. Obrigado.